Vamos ver! Dá uma... Gira pro pessoal ver. Ela está de... É essa menina mais linda do mundo da mamãe. E vai terminar a... Maquiagem. Então, bora lá. Termina a maquiagem. Porque só hoje eu vou de bota. Cadê a bota? Nossa menina da bota linda de mamãe. Tá, vamos terminar a maquiagem. Acho que aí depois a mamãe vai dar um... Ai, que menina linda. Olha pra mamãe. Deixa eu ver. Olha aqui. Linda. Agora já vamos usar o... Blushy! Então, bora. Deixa eu ver. O ajudante de bituca. Tá, mãe. Bora, ela termina. Então, a gente vai atrasar. Pra escola, porque hoje é dia das crianças. É o dia das crianças que hoje... Mas o meu balé também. Ai, amanhã tem balé também, né? Só vai gravar também. E não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Olha pra mamãe. E... Olha aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.